E aí galera da Sport System, boa tarde! Olha que dia lindo, tá um inverno aqui, tá um friozinho, o inverno chegou, tá bem, uma temperatura bem baixa aqui em Boituva, mas olha, o céu tá bonito. E nós estamos finalizando mais um projeto, um Fusca de um grande amigo nosso, e aí Sandro, conta pra gente o que tem nesse projeto. E aí galera, beleza? Então, esse aqui é um motor, nós fizemos um motor pra ele, é um motor 1.600, uns cabeçotes 6 a letra, Sport System. Ele é a Alco, usa uma taxa de 12,5, usa um Comando Sport System 284, tem uma carga de mola com 40% a mais, Ele tem os dutos feitos, o ângulo de válvula, um escape cruzado, um dimensionado, e usa um kit de refrigeração com radiador debaixo do Stepney. O carrinho ficou muito bom, gostoso, é a Alco, né, com a taxa, no 1.600 ficou bom. Então, vamos, vamos dar uma volta com ele pra vocês, sem ver o dólar. Como ele é carburado no Alco, ele dá uma embaralhada de baixa, mas ele limpa rápido, entendeu? O motor é gostoso, o motor é, 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 dá outra vida pro caramba. Aí você anda com ele de baixa Ele dá uma... O contagio tá com... Um pouco mal voltado aí Aí você anda com ele de baixa A pressão de óleo é boa O motor não aquece Vou casando o kit de refrigeração Principalmente com o radiador na frente Ele pega um vento frontal E é gostoso, muito gostoso de andar o carro Eu vou parar e vou fazer uma filmagem Quando você estreia por fora A montagem do motor Beleza? Um abraço